No vídeo de hoje nós vamos ver 15 seeds completamente insanas do Minecraft Bedrock 1.17. Tem fóssil, montanha humana, stronghold, contemplo, tem um tanto de coisa. Então já deixa o seu like aqui embaixo, compartilha esse vídeo com o seu amigo também, porque eu quero saber no final do vídeo qual foi a seed que você mais gostou. Todas elas vão aparecer aqui na tela junto com os lugares onde essas coisas completamente insanas e bizarras que a gente vai mostrar aparecem. Vou mostrar aqui também as coordenadas para vocês estarem sempre ligados, beleza? Mas a gente continua esse vídeo lembrando que as estampas do Dio acabaram de ser lançadas. Primeiro link na descrição, vai lá, ou melhor, dá uma olhada aqui agora. Vamos começar com essa seed aqui, que tem bem perto do spawn a localização de um fóssil completamente à vista. E é bem próximo do spawn mesmo. Olha só esse fóssil aqui. Pra você que não sabe, o fóssil é uma geração completamente aleatória, né? Que pode ser gerado no seu mundo. É até legal porque existem vários tipos de fósseis. E é sim uma das partes muito importantes de você ter visto no seu survival antes realmente de considerar que você zerou o Minecraft. Então essa aqui tem uma logo no spawn. E o mais importante, o mais bizarro dela, é que ela não fica debaixo da terra. Na verdade, ela fica acima da terra. Um erro, é lógico, de geração de mundo. Cara, bizarro. Já a nossa segunda seed esconde uma coisa muito bizarra. Que não é tão próxima do spawn assim, mas é mais ou menos. Bora dar TP pra lá. Chegando aqui, fica claro. Olha só a geração dessa montanha. Que coisa mais bizarra, cara. Parece meio que um ciborgue, um ser humano com a mão assim, cara. Isso é muito bizarro quando você encontra gerações do Minecraft que tem forma, cara. Olha só isso aqui, velho. Muito perfeito essa mão, como se fosse ganchada. Como se estivesse fazendo um coraçãozinho aqui, cara. Essa seed é realmente bizarra por ter isso aqui. E pode ficar despreocupado ou despreocupada que as bizarrices vão começar a aumentar ainda mais a partir de agora. Bom, essa seed aqui, ela já é boa. Por quê? Porque você spawna aonde? Numa vila, né? É sempre bom começar com a vantagem de uma vila. Só que essa seed tem uma outra bizarrice bem maior que essa. É que embaixo dessa vila já tem uma stronghold, cara. Olha isso aqui, ó. Uma stronghold. Embaixo da vila você não vai ter nenhum trabalho pra poder ir pro Nether. e ela é submersa realmente, é até um pouco bugada, né? Como vocês viram ali, tem uma entrada. E aqui embaixo, ó, a gente já tem o portal do End mesmo. Vou até abrir aqui pra gente conseguir entrar. E com apenas um olho do Ender. Mas também, né, galera, embaixo da vila de spawn já tem uma geração de stronghold assim. Não é possível que teria, sei lá, todos os olhos do Ender ali e tivesse o portal gerado. Imagina, ia ser a seed mais perfeita de todos os tempos. Além disso, bem próxima já tem outra vila ali, um pouco mais à frente. Essa vila, infelizmente, está abandonada. Mas você pode vir aqui também pra pegar um loot. E olha só que bizarrice, cara. No meio dessa vila tem o quê? Um... Cara, os restos do Nether aqui que tem obsidiana e ferramentas encantadas de ouro. Pra você não correr o risco de tomar uns tapas na orelha quando você for no Nether dos piglins. Na minha opinião, essa seed é uma das melhores. Agora, a próxima seed tem um bug, que é um bug bizarríssimo. Na verdade é o seguinte. Por estar do lado de um oceano aqui, ó. Essa poça está do lado de um oceano ali. A gente até tem uma vila. Isso aqui é bem próximo do spawn, tá? Você spawna ali naquela região aqui, ó. Essa poça, na verdade, é um oceano. Não é um lago, tá? Então isso aqui spawna qualquer mob de oceano, realmente. E, cara, isso aqui é muito bizarro. Você pode fazer farms e tudo mais aqui dentro. Você pode fazer farms de coral, mas você pode fazer em qualquer lugar. Mas é muito bizarro você ter um oceano no meio de uma montanha que, na verdade, deveria ser um lago, cara. Só geração bugada de Minecraft onde a gente encontra essas coisas, né? Até que faz um pouco de sentido, por estar do lado de um oceano. Mas só porque o lago fica perto de um oceano não quer dizer que é um oceano. Ele é um lago a si mesmo, né? Mas parece que a Mojang não concorda com isso. Ou, pelo menos, essa seed aqui não concorda com isso. E aqui, ó, a gente ainda tem um rio que passa. Então, realmente, isso deu um nó na minha cabeça. Ah, e o legal dela é que bem próximo do spawn também tem essa ravina aqui. Que é muito boa pra você pegar minério e tudo mais. Essa próxima seed, ela é completamente incrível. Porque se você olhar bem no local de spawn, é o encontro de seis rios, cara. E isso é muito especial e muito legal também, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Perto, a gente tem um pântano que, inclusive, tem uma casa da bruxa aí em algum lugar. Aqui, a gente tem uma vila. Aqui, a gente já tem aqui, ó, selva, cara. Vioma da selva com floresta de bambu. Completamente sensacional. Ali, a gente tem montanha de abeto. Cara, tudo o que você precisa bem perto de você. Pluralidade. E aqui, é lógico, a gente também vai ver os ursinhos panda andando por aí. O que é bem legal. Essa seed é muito única e eu achei essa junção dos rios aqui algo sensacional. Porque tudo você vai conseguir fazer utilizando os barcos. O que não é uma coisa tão comum assim no Minecraft, né? Essa seed também tem uma diferença que o fenômeno, na verdade, extraordinário dela acontece bem longe do spawn. Mas, de qualquer forma, aqui no spawn a gente tem aquela vila e aquela outra vila bem próximas também. Agora, vamos dar TP para o que a gente realmente veio aqui fazer. E um pouco depois do spawn, olha só o que a gente tem. Uma montanha gigantesca. Olha que geração maravilhosa. Ali atrás a gente tem a selva. E aqui, ó, olha só, a gente tem uma ravina que corta a montanha ao meio, cara. Isso é uma coisa muito especial, muito legal para quem gosta de construir base na montanha. Essa montanha aqui, essa geração, é bem legal também. Muito bonita, muito incrível. E para quem gosta de construir esse tipo de base, isso aqui, ó, é tchutchuca, cara. É sensacional. Inclusive, esse lago aqui, com as águas e tudo mais, eu gosto de estar perto da selva que normalmente fica muito longe. Pera que não tem nenhuma vila tão perto daqui. Mas, sério, com uma belezinha dessa aqui, nem precisa de vila. Você constrói um portal e chega numa vila rapidinho. É Vaptivult. E pertinho a gente já tem ali, ó, um Output, onde você pode construir uma farm de esmeralda. E um pouco mais atrás a gente já tem uma vila. É, não é tão longe não, mas é melhor você fazer um portal do Nether. Nossa próxima seed, um pouco depois do seu spawn, a gente tem uma coisa sensacional, incrível. E essa aqui também eu acho muito legal. Olha só o que a gente vai encontrar. Um pouco aqui na frente do spawn, a gente tem uma ravina que corta um rio, cara. Isso é uma coisa bem legal. Olha só, o rio passa aqui, a ravina ela começa, aí de repente tem o rio, aí continua e o rio ali no meio, cara. Isso é uma coisa muito bizarra. Eu achei isso bem bizarro, bem maluco também. E pra quem gosta de ravina, cara, isso aqui é muito bom. Dá pra você fazer a sua casa aqui, ó, nessa baixada gigante. Tem também algumas montanhas perto, pântano lá no fundo, uma vila e tudo mais. Mas é uma seed bem legal também e com essa geração maluca. Inclusive ali também tem até, ó, variação da cor da água, o que pra deixar o seu mundo muito mais tchutchuca. Essa seed de cá, um pouco perto aqui do spawn, você spawna mais ou menos naquela área ali, você vai ter uma coisa muito, mas muito, mas muito bizarra mesmo, tá? Bom, desse lado de cá a gente tem uma mina abandonada. E se você prestar atenção, você vai ver uma coisa que é muito especial. E quando eu falo muito especial, é muito especial mesmo. Olha só, se você vier pra esse lado de cá, você vai ver uma ravina gigante. E você vai descer essa ravina e nessas coordenadas aqui, ó, você tem que 1, 7, 4, você vai ver que tem a geração já de outro bloco, que é o quê? De obsidiana gritante. Se você quebrar ali, ó, você vai tá aqui naquele geração de mundo absurda. E se você quebrar esses blocos aqui, ó, olha só, você tem acesso ao Void, cara, de uma forma completamente gratuita. Olha só isso aqui, cara, olha só que bizarrice. Simplesmente acesso ao Void. Dá pra você fazer alguma coisa aqui embaixo? Não, mas é bizarro, muito bizarro. Cara, isso aqui é um bug na matriz. O resto do Portal do Nether foi gerado aqui, quebrou as rochas da matriz tudo, e agora você pode ter acesso ilimitado ao Void. Bizarrice, né? E na próxima vila, a gente também tem outra bizarrice, que é o seguinte, ó, a gente tem uma vila que é cortada por uma ravina. Não sei como é que os aldeões de cá vão conseguir ir pra lá, mas tudo bem, né? Esse não é o caso. E bem aqui embaixo, ó, a gente vai descendo, vamos descendo, vamos descendo, vamos descendo. A gente tem o quê? Outra geração bizarra. Vamos quebrar esses blocos aqui, que a gente vai conseguir encontrar a forma de descer. Aqui, ó, conseguimos encontrar aqui uma forma de descer. Vamos entrar aqui. E, de novo, a gente tem outro Portal do Nether bizarro, que quando a gente quebra aqui, a gente tem acesso ao Void, cara. Parece que isso virou moda. Duas sites onde você tem acesso ao Void completamente bizarro. Ah, dá pra você fazer um chão aqui, ó, de vidro, pra poder, o quê? Fazer uma coisa sensacional. Tem aquele baú ali com loot, tem ouro aqui também. É uma seed completamente bizarra. E nessa seed aqui, que fica bem longe, bem longe da onde você spawna, a gente tem uma das coisas mais bizarras de todos os tempos. Além de ter uma ravina, né, que ela é em formato de meia lua, que já é uma coisa meio bizarra, a gente tem uma ravina entre uma mina abandonada, aqui, ó, tem mina abandonada de cá e mina abandonada de lá, que forma uma ilha. Sim, esse lado de cá é uma ilha, porque o outro lado, cara, é um oceano. Olha só que coisa mais bizarra. Eu faria minha casa nessa ilha, com certeza. Ia ser sensacional. Inclusive, ia pegar essa ravina, ia fazer um negócio em volta aqui, que eu acho que ficaria sensacional. E só o Minecraft com essas gerações de seed malucas que nos proporcionam essas coisas. Imagina fazer uma casa de mina abandonada subindo aqui, que loucura que seria. Ia ficar muito legal. Guarda essa seed e guarda também aqui, ó, as coordenadas pra você vir aqui pessoalmente. Tá achando legal até agora? Espera que tem mais. Nessa próxima seed aqui, tem uma coisa muito bizarra, que fica bem, bem, bem longe do spawn. A gente tem uma vila ali, outra vila ali, a gente tem uma floresta gigante, e de repente a gente tem uma mansão Woodland. Só que essa mansão Woodland aqui, ela vem com um cômodo extra, cara. Que é um outpulse dentro dela. Olha só isso aqui que legal. Dá pra você fazer uma farm de esmeralda com estilo, cara. Essa farm de esmeralda aqui, ó, tem acesso privilegiado pra mansão Woodland, cara. É uma coisa sensacional. Essa mansão serve pra uma coisa? Serve pra você desbravar, conseguir encontrar os blocos de diamante que estão escondidos aí dentro, e depois fica de decoração, né? Olha só que coisa maluca essa seed, cara. E nessa seed aqui, bem próximo do spawn, a gente tem uma coisa muito, mas muito, mas muito bizarra mesmo. Olha essa aqui. Um iglu. Olha essa aqui. É um iglu ligado a uma casa de aldeão. Cara, isso aqui é muito bizarro. Deixa eu ver a porta. A porta fica aqui. Vamos entrar nesse iglu, ó. Aqui em cima a gente tem uma escada. Aí a gente vai subir essa escada. A gente vai ter que fazer, olha ali, ó. A forma de encontrar isso aqui, né? Pera aí, pera aí. Aqui, ó. Aqui, ó. A gente vai ter que quebrar isso aqui. Pera aqui. Nossa, cara, aqui embaixo ainda tem esconderijo. Eu não acredito nisso. Não tá no roteiro. Tem um aldeão preto aqui dentro ainda. Olha só que bizarrinho isso aqui. Uh, tem maçãzinha, maçã dourada e tudo mais. E aqui em cima tem realmente uma casa de aldeão. Em cima de eu subir aqui, ó, tem um iglu, cara. E esse iglu tá... Pera aí. Ai, meu Deus, tô quebrando demais aqui. Tá voando. Cara, isso aqui é coisa mais bizarra. O que já aconteceu na minha vida. Um iglu em cima de uma casa de um aldeão. E lá embaixo tem um esconderijo, cara. Simplesmente sensacional. A nossa décima terceira seed é tão especial quanto as outras. Olha só isso aqui. Do lado do spawn, a gente spawnou ali naquela ilha ali, naquela praia. A gente já tem aqui, ó, uma vila. Uh, que tem arangola e tudo mais. Então é muito boa pra você pegar itens. Mas olha só isso aqui. A gente tem uma ravina que corta essa ilha. Essa vila, né? E aqui do lado, cara, tem alguma coisa aqui embaixo? Ah, não. É só aquela nova vegetação. Mas aqui do lado a gente tem um navio naufragado. Mas, para, olha só, ele tá no meio de uma casa. Não, isso aqui é muito bizarro. Pera aí, vamos entrar aqui. Olha isso aqui. Beleza, relógio. Tem um mapa do tesouro. E aqui dentro tem um village. Padinho do village que tá preso aqui dentro. E esse village, cara, tá aqui dentro andando, cara. Imagina se esse village aqui fosse um pescador. E isso é muito da hora. Pera aí, deixa eu salvar ele aqui. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Vai ser feliz. Pera aí. Deixa eu colocar pra ele a ponte aqui. Pra ligar ao lado de cá. E pronto. Agora sim. Esse aldeão pode trabalhar e voltar pra sua casa em paz. Cara, isso aqui é muito legal. Mas fala sério. Seria mais legal ainda se fosse o pescador. Isso é sensacional. E esse navio nem parece que tá naufragado, né? Se não fosse essa areia aqui, ia parecer como se ele tivesse ancorado aqui. Mas tudo bem, cara. Sensacional essa vila aqui. Principalmente com essa ravina aqui no meio. Isso aqui dá um portem. Isso aqui dá um portem. A décima quarta seed, ela é a mais sensacional de todas, na minha opinião. Ela parece comum. Tem aqui gelo e tudo mais. Olha só a coordenada que a gente tá muito longe do spawn. Mas ela vale a pena. Olha só por quê. Escondido debaixo desse gelo aqui, a gente tem isso. Não, lógico que não. A gente tem um tempo de guardia. Ah, Gil, mas é sério que você tá falando isso porque tem um tempo de guardia? Não. Tem um templo de guardia bugado. Olha só isso aqui, cara. Junto com a Stronghold gigantesca. Já tem aqui a mostra, o que é uma biblioteca, que é bem maluco. Olha só essa biblioteca do lado do templo. E aqui, cara, se a gente for andando, dá pra ver o tamanho dessa Stronghold. Olha só, já encontramos aqui a sala. E a sala fica bem pertinho aqui. Vamos até sair do lado de fora pra gente ver melhor. Fica bem pertinho aqui. De outra biblioteca. Olha só, tem outra biblioteca amostra desse lado. Cara, que coisa maluca essa seed. Ah, não, é a mesma, é a mesma. Que susto, pensei que era outra biblioteca amostra. Mas mesmo assim, cara, já é uma maluquice aqui. Já tem um geodo diametista desse lado de cá. Olha só que belezinha. Dá pra fazer a farm diametista aqui, tranquilo. Bem legal, bem bonito. E vamos ver, será que a gente consegue encontrar outra biblioteca? A gente tem uma biblioteca com excelote. Você nunca vai encontrar uma biblioteca com excelote em toda a sua vida no Minecraft, a não ser nessa seed aqui, cara. E olha só o tamanho dessa Stronghold. Gigantesca, completamente acima do nível. Ela vem até o lado de cá. Muito grande mesmo. Cara, essa seed aqui é simplesmente sensacional e muito, mas muito, muito bizarra mesmo. Fala sério, comenta aqui embaixo. Você já viu uma seed mais bizarra que essa? Não é possível, cara. Mas é claro que a gente guardou o melhor pro final. Pra fechar o bolo com a cerejinha, ou melhor, morango, né? Morango é mais gostoso que cereja. Pelo menos a cereja real, não aquela feita de chuchu. É gostosa, mas a de chuchu é ruim demais. Fala sério, aqueles bolos de padaria. Geleia, ô geleia, fala pra gente. Mas enfim, essa seed aqui você vai spawnar numa ilha, beleza? Nada fora do normal, com o mar. Ali a gente já vê o templo de guarda ali, daquele lado ali. Olha lá a parte de cima dele. Vamos chegar um pouquinho mais perto. Mas o grande chuchu dessa seed tá bem, bem longe do ponto de spawn. Bora da TP pra lá. Exatamente nessa localização aqui, olha só isso aqui. A gente tem um portal com o Glow Elite embugado. Não, tô só, né? Lógico que não é isso, cara. A gente tem um portal completamente aceso. Então é só você entrar no End, não precisa se preocupar em o quê? Pegar a Lágrima de Ghast, nada... Peraí, 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 peraí. Lágrima de Ghast? Eu achei que tinha que matar Enderman e Blaze pra poder abrir o portal. E corrijam aí se eu estiver errado. Nada disso. Só entrar no End aqui, ó. E matar o dragão que você já zera, assim. Você vai ter que andar bastante, né? Vai ter que andar muito pra chegar aqui. Mas nessas andanças você encontra diamante, você encontra um tanto de coisa legal. Chega aqui, pula no End. E, ó. Já vem matar o dragão com cama, cara. Já vem matar o dragão com cama que ele vai estar sobrevoando essa região aqui. E, bom, é que no End não tem nada especial. O grande ato especial mesmo, é lógico, que é o portal 100% gerado. E pra você que não tem idade, mas isso aí, cara, é legal, mano. É legal. Sabe qual que é a chance de isso acontecer, meu jovem, minha jovem escudeira aqui do canal, de o Quaze? Uma em um bilhão. Uma em um bilhão. Agora vocês entendem a raridade de ter um portal do End completamente. Com todos os 12. E se você vêsse todos os vídeos de curiosidade, você saberia. Porque eu já falei disso aqui no canal. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui dessas 15 seeds. Lembra de comentar aqui embaixo qual foi a que você mais gostou. Todas elas estão aqui na descrição desse vídeo também. Se não tiver a culpa do KB, me lembra aqui que é foda, né, KB? É foda, é foda. A culpa não é minha, não. A culpa não é minha, cara. Eu sempre esqueço. Já que a culpa é minha, eu vou passar essa bola para o Campos. Se ele não comentar aqui embaixo no dia do lançamento desse vídeo, a culpa é dele. Lembrando que as blusas do canal estão por tempo limitado na loja, que é o primeiro link em descrição. Um beijo, se cuida e lembrem. Pra ter um de anota mil é só com os vídeos do Dio. Todo dia às 9 e às 18. Beleza? Agora sim o Dio vai embora. Até o próximo vídeo e tchau! Rápido de vinho. Rápido de vinho. Rápido de... Que isso? Tem que andar rápido. Tem que andar rápido. O evento vai começar. Falou, KB? A gente salvou o Dão para ele pegar fogo. Foi isso mesmo? Ah, não é, tá aqui.